Agora é o seguinte, ó, quem tem pergunta, ô Gustavão, vem aqui por favor, quem tem pergunta, ô não, você quer ficar com o microfone? Vem aqui então, ô Supernaca, eu vou fazer você voar aqui hoje. Ô Kika Martinez, quem tá com você? É a Ana Carolina de Caxias. Qual é a tua pergunta, antes da Carolina que veio de Caxias? Eu gostaria de saber se essa ave come a raposa e se esse é o alimento natural dela. Então, ela come, é o alimento natural, a águia, por ser grande, consegue abater uma raposa e às vezes até um lobo, que é muito maior. Já os animais gaviões, eles abatem animais menores, mamíferos também, ratos e falcões só aves, eles só comem outras aves. Ô Gustavo, o gavião faz a mesma coisa que coruja ou não? A coruja fica acordada e o gavião dorme, como é que é isso? Sim, sim, a técnica pra treinar os dois é similar, tá? Só que na questão de caçar, provavelmente a coruja vai optar por pegar bichinhos menores, como ratos, né? Já que ela é um predador natural de ratos. Existe águia falcão no Brasil? Sim, 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 existem muitas espécies, né? Inclusive de gaviões. No Brasil, basicamente, as aves de rapina, desde as pequenas às maiores, são tratadas como gaviões. Quer dizer, uma águia brasileira legítima acaba sendo chamada de gavião e é o tamanho de uma águia, não? Exatamente, a maior águia do mundo é brasileira. Foi uma vez que a gente mostrou aqui, não foi? Um tempo atrás, é isso? Que é a águia arpia, né? Então ela pode pesar até... E ela pode ser treinada e ter a mesma habilidade que essa da Mongólia ou não? Sim, sim, inclusive já tem programas de reabilitação desses animais, utilizando a técnica da falcoaria pra devolver esses animais pra natureza. Porque quais são as funções básicas? Porque muita gente fica, às vezes, só com a imagem da agressividade da águia, ou do falcão, ou do gavião, e as pessoas precisam saber a função na natureza, que ninguém tá de graça aqui na natureza, tem que ter uma função. E acho que você, mais do que ninguém, pra explicar pra essa galera. Bom, naturalmente, está tudo equilibrado, certo? Tanto a quantidade de predadores quanto de presa. No momento que o homem interfere e ocorre esse desequilíbrio, né? Desequilíbrio, acaba comprometendo toda a fauna, né? Inclusive flora. Então, o objetivo principal delas é manter o papel de predador. Ela se defende de que maneira? Um gavião, por exemplo. Como é que ele se defende? Com a garra, primeiro com a garra, e depois, posteriormente, com o bico. Quem ataca o gavião? Só o homem ou tem outro animal também que vai mexer com ele? Tem, normalmente, corujas, né? À noite, pode pegar os gaviões... Coruja ciumenta ou coruja desconfiada? Não, não, coruja natural. Natural mesmo. O treinamento que se faz, como você disse, pode ser tão bom ou melhor até do que se faz na Mongólia. Por exemplo, esse gavião, onde você mandar por aqui, ele vai, por exemplo, lá na Michael Jackson, vai em cima lá da Glorosa Kika, como é que é? É, ele está condicionado já, vira ao punho do falcoeiro, né? E pode ir, sim, pode se deslocar. Então, atenção. Eu queria a Ana aqui, a fazer a pergunta, o Kika. Está aqui do meu lado. Então, fala, Ana. Fala. Então, eu queria saber há quanto tempo a falcoaria está no Brasil e em que região é feito esse treinamento? Acho que isso é melhor ele responder aqui. Bom, a falcoaria está presente no Brasil desde a década de 80, tá? Só que naquela época a comunicação era muito difícil entre os falcoeiros. Tinha um aqui, outro lá. Com a internet, o surgimento da internet, lá por 98, 97, foi criada uma associação brasileira de falcoeiros e preservação às aves de rapina, que é a Befpar. A partir desse momento, começaram a se juntar vários falcoeiros, vários biólogos, veterinários, treinadores. Até para combater o preconceito que havia com relação à aves de rapina, né? Exatamente. Vocês conseguiram também mudar isso, mostrar que tem uma função dentro da natureza. É uma luta constante, né? De norte a sul do Brasil tem equipes preparadas para demonstrar a falcoaria e é isso aí. É dia a dia batendo na tecla de preservar as corujas, os falcões, os gaviões, né? Que eles não são inimigos do homem, são amigos do ser humano. É verdade que a nossa Nakabura queria voar. Você voou com o falcão no Nepal? Onde fica o Nepal? O Nepal fica em cima da Índia, também na Ásia e a gente teve a oportunidade de voar lado a lado. Ah, olha, hoje tem um mapinha lá. Olha onde fica o glorioso Nepal. Olha lá, tá vendo, meu? Tudo isso é o Nepal. Olha, meu, que Nepal, hein? Então, é o seguinte, ó. Você foi lá e você voou com o falcão? Foi um falcão egípcio, também conhecido como abutra egípcio, que também é uma ave de rapina. A gente voou lado a lado das montanhas mais altas da terra. O que é isso? Parece o Michel Telóporo. O que é isso aí? Volta aí. Volta aí, pode botar no ar mesmo. Volta de volta, é. Volta lá. Pô, esse brancão aí, tudo cabelo. Olha lá. É isso aí, é. É um bicho bem curioso. É, olha aí. Falcão Teló. Eita aí, olha lá. E garota lá. Então, esse bicho... Aí se eu te pego, olha lá, meu, olha lá. Nos deu uma das maiores experiências aí das nossas vidas. Voar a 1.600 metros, lado a lado com as montanhas mais altas do planeta. Mas peraí, o falcão é treinado pra voar em dupla sertaneja ou você que teve que correr atrás dele? Não, ele foi treinado. O nosso guia aí, chama Scott Manson, ele largou a Inglaterra 10 anos atrás pra morar aí, porque ele viu a oportunidade de treinar falcões. Ele era experiente de treinar falcões, gaviões e aves de rapina. E aí, ali, com um amigo, ali é um lugar que tem muito voo livre. E aí, numa mesa de bar, à noite, eles tiveram a ideia de... Por que a gente não une as duas artes? O voo livre, o parapente e a falcoaria? E aí, ele falou, vamos fazer. E começaram a treinar, treinar. Depois de alguns anos treinando, eles conseguiram essa façanha aí de ter um... É uma integração, né? Porque ele dá comida, o falcão vai lá... Exatamente, é um reforço. Toda vez que ele desce, a gente reforça. Mas ele foi o primeiro, pioneiro do mundo a criar essa nova variação da arte de falcoaria. Que altura que vocês estão aí, Cristian? 1.600 metros. E o falcão vai até que altura? Ah, ele pode ir mais alto nas térmicas. Ele vai a 2.000, 3.000 metros. E o engraçado, o interessante, né? Que ele faz isso também com o intuito de educação ambiental e preservação dos animais. Muitos desses, inclusive, esse corre risco de extinção. E ele espera que outras pessoas aprendam mais sobre esse bicho. E pratique também essa arte que passa a preservar eles. Ele faz muita reabilitação. Nenhum desses animais foi tirado da natureza. Eles encontraram, assim, debilitados e treinaram. E a partir disso, eles começaram a usar para o para-hall. O treinamento é o que que é? Com base em comida? Comida e reforço, né? Então ele pede para ele fazer uma façanha e se ele faz correto, ele vai dar um reforço para ele. Isso leva tempo. É mais fácil do que a águia da Mongólia, que leva com 8 anos, aí ele treina 1 ano. E todo ano, ele só faz isso no verão. Todo ano ele tem que treinar de novo. Quando ele para para o inverno, que é muito rígido, ele volta, tem que treinar de novo. Mas ele fica livre ou ele fica preso nessa época? Ele fica preso numa gaiola. Ele não solta, porque ele pode ir embora e morrer. Ele não está preparado para se viver sozinho. Não está preparado para viver na natureza. No caso do gavião, Gustavo. Por exemplo, a galera quer colocar alguém aqui para fazer um voo aqui sobre a galera aí. Sim. Como é que nem sempre ele cumpre direitinho. Vocês estão loucas para ver isso aí, vocês querem, né? Então, vamos ver. Sempre treinado, ele faz o que você manda ou como todo bicho, nem sempre ele obedece? É um ponto de interrogação. Na falcoaria, a gente nunca sabe quando vai ser mais um voo ou quando vai ser o último. Porque, às vezes, o falcão vai embora, resolve ir embora. E você ficou ali, às vezes, anos com esse falcão e ele simplesmente resolveu pegar um ventinho a mais, uma térmica e ir embora. Está vendo, minha senhora? O Gustavo está falando, às vezes, só está casado com um cara que, às vezes, ele sai voando e não volta mais, minha senhora. Na vida também dos gaviões e das corujas também. Coruja também faz isso, não? Sim, sim, sim. É um pouco mais difícil dela ir embora, né? A coruja já fica mais, né? É, exatamente. Tem que ficar à noite. Depois é difícil encontrar de noite, tem um lugar para ficar. É difícil de encontrar a coruja à noite, né? Então, é difícil de encontrar, vendo? Agora, com o falcão, águia e gavião. Olha, por exemplo, aqui, ao vivo, o gavião que o Gustavo Trainini trouxe. Ele pode sobrevoar a galera aqui, não? Olha lá. Quem está com você aí, Kika? É o Julián. O Julián vai me dar um apontado. Ah, o Julián Stocker. Os gaúchos estão tomando conta da Globo mesmo. Lá em cima, aqui, em todo lado. Então, vamos lá, gauchada. Manda ver. Qual é o nome dele? Essa aqui é a Pipa. A Pipa. Ah, tá. Então, essa aqui é uma... Uma fêmea. Fêmea de gavião. E tem uma curiosidade. Tanto as águias treinadas como esse, a maioria são fêmeas. As fêmeas são as melhores para fazer esse trabalho. Mulher é muito melhor para matar raposa, essa coisa. Mulher mesmo que faz isso. São mais agressivas e maiores. Mulher, quando é bem treinada, vai que não tem... Tá vendo? Mulherada é perigosa, meu. Olha aí. Atenção. Olha aí, ó. Agora, ó. Ele pegou o apito do guarda e veio, olha lá. Essa Kika é metida. Esse Márcio é um santo em Porto Alegre. E agora, olha lá. Só falta ele querer ficar com a Kika e não voltar nem com a comida do Gustavo. Olha lá. A garra do gavião. Por exemplo, se puser uma dessas meninas aqui com uma luva, ele também vai? Sim, vai. Sem a luva, ele vai arranhar, né? Então vamos fazer sem luva, que é melhor para sentir na pele a emoção. Não, quem tem luva aí? Se tem luva aí, Renato? Vamos ver aqui. Então. Olha lá, atenção. Opa, atenção quem é. Tem cara de... Cadê a Letícia? Porque ela é forte aí lá mesmo, tá vendo então? Olha lá. Olha aí. Olha lá. Olha lá. Está vendo, galera? Olha lá. Está vendo, Gustavo Trenini, trazendo para a galera aqui o mundo das aves de rapina no Domingão Aventura com o nosso Cristian Dimitrios. Você quer saber um pouco da águia, falcão, coruja, gavião, aqui no Domingão. Obrigado, Gustavão. Foi bom para a galera saber um pouco desse universo todo. Obrigado, Dimitrios. Maravilha. Domingão Aventura. E aí E aí